Muitos falam sobre a profissionalização no mundo do Poker e esquecem que o Poker é, antes de tudo, uma diversão. Nesse episódio falaremos sobre essas duas realidades e as maneiras de encarar cada uma delas. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hit Podcast. Eu sou o Murilo Barreto e eu sou o Rafael Pimenta. Nesse episódio 23 vamos falar um pouco sobre Poker profissão e Poker diversão, a galera recreativa e a galera que vive do Poker. Depois de um tempo aí, a gente ficou afastado um tempo maior. Para variar, um pouquinho a gente atrasou o episódio. Mas assim, o mês de WCup é uma desculpa boa, né? A gente tem aqui. Não dá para afoldar o WCup. A gente tarda, mas não falha. A gente demora, mas a gente está sempre por aqui. Isso aí. Então, fiquem agora com o quadro de notícias aí com o William Souza. Já, já a gente volta. Vamos, galera do Hit Podcast. Beleza? Mais uma vez, o quadro de notícias chegando na área, trazendo para a galera aí todas as informações, detalhes, números do mercado nacional e internacional. E claro, começando com ele, Fedor Rous, o fenômeno alemão. É, ele estava aposentado, mas foi nomeado o novo embaixador do Paripoca e agora está se juntando ao conhecido Dream Team. É, junto com o Sun Trickett, Urbanovic, Johnny Loden e o russo Anatoly Filatov. E agora Fedor Rous, o alemão sensação do Poker. Parabéns. Que anúncio gigantesco. Anúncio que também teve um pouquinho antes aí na semana a Dayane Cotoviesi, jogadora integrante da seleção paranaense aí, representando nas últimas três edições do Campeonato Brasileiro por Equipes. Parabéns, menina, lady, chegando aí nas pontas para trazer aí o público feminino. Claro, Dayane se juntando, ó, o João Simão. Parabéns a todos. Paripoca mostrando mais uma vez seu investimento aí pesado no mercado de Pocca do Brasil. E Pocca que é um mercado a cada dia nos traz surpresas. Surpresa que aconteceu essa edição do PokerStats Festival Barcelona, onde um holandês provou que realmente o Pocca é um jogo de sorte. Sorte! Talento, galera. Muita dedicação, talento. Claro, a gente sabe que existem outros fatores, mas Sander Van Wiesemel, de 23 anos, se você acha fácil cravar um, ele cravou três. Em junho, Pocca Stars Festival Marabella, ali perto de Málaga, na Espanha, ele recebeu 36 mil ao cravar essa edição. Em julho, ele cravou o Pocca Stars Festival Liri, na França, cravando e levando 28 mil euros. E agora, mais recentemente, no Pocca Stars Cup Barcelona, na edição de 330 euros no Limit Holden, mais uma cravada, 127 mil euros. É de verdade, galera. O cara puxou três eventos Pocca Stars Festival seguidos em edições seguidas. E aí, esperar o quarto, né? A gente já tinha anunciado aqui, em episódios atrás, no Hat Trick, parecido, mas esse realmente é de assustar. E assustar também foi invasão brasileira, também, no Pocca Stars Championship Barcelona, a série nova do PSC. Foram 80 ITMs, brazucas, 11 FT's, duas cravadas, que nós vamos dar no detalhe aqui, e quase um milhão de euros de premiação. A maior premiação ficou com ele, André Acari, que caiu numa parada sinistra, quinto colocado na premiação do Pocca Stars Championship. Já tinha, em uma mão anterior, se envolvido num Dama-Dama vs Ice-Dama. Tudo indo bem, flop, turn e river, bateu a azeitona do Rafael Sorrentino, com uma fatiada gigante. Mãos após, se envolveu numa outra parada sinistra que ele se desenrolou no river. Dama-Dama chovou depois de um Blood War. O cara apagou de Ice-9, flop 6-5-6. Dama turn e dobrou o 5 no river, formando aí dois pares 5 e 6, com o Ice do Petkovic russo brasileiro nosso, André Acari. 317 mil euros, provando aí, porque é o cara. Parabéns, André Acari, por estar cada vez mais representando. E quem representou também foi nosso baiano, Xande, Xande. Alexandre Almeida cravou aí nessa série do Pocca Stars Barcelona. O primeiro evento foi o evento 29,550 no limite, puxando de 893 adversários, 81 mil euros, cerca de 300 mil reais. Parabéns, Xande. Que resultado, comemoração da galera também para Fábio Kowalski. Cova! Cravando o evento 44, um de 2,200 no limite. Deep Stack, um 8-handed, batendo aí 282 adversários. Levou cerca de 347 mil nossos brazucas aí nas cravadas de Barcelona. Parabéns, galera. Grandes resultados. E, claro, resultados brasileiros. WCUP. Que emoção. O maior WCUP da história. E para nós brasileiros aí, marcada já na história, com certeza, foram 21 cravadas, 19 vices colocados, 26 terceiro lugar. E oito quarto lugares. Parabéns aos jogadores aí que fizeram essa reta, seguiram a série. Vamos seguir no destaque que ficou por conta não de uma cravada, não de um segundo colocado, mas sim de um terceiro e quarto lugares. No evento Rai 79, o main event da série Machadada RS ficou em terceiro, levando 848 mil dólares. E o Cavalito ficou em quarto, levando 612 mil. Machadada registrando aí o maior resultado online da história do Poker brasileiro. E, com certeza, o Cavalito sendo listado aí entre o top 10 também. Parabéns, Machadada, Cavalito, que fizeram esse main event aí, registro do WCUP. Seguiu aí também com o mesmo main event, só que na edição low. Em segundo, o Pantoja Rho. E em terceiro, o Rara Waras. Jogadores aí também que participaram, parabéns. E, claro, agora dando destaque um pouquinho para as cravadas. Bruno Volkman, Thiago Wildner, o Victor Esbrissa e o Kelvin Keber. Foi alguns aí dos que cravaram. E alguns que ficaram em segundo, o Alexandre Ribeiro, o Yuri The Nerd Guy e o GM Valter. Essa série WCUP Pouca Star 2017. Parabéns a todos os jogadores envolvidos aí. E que resultado, hein, galera? E, claro, galera, a gente tá aí na cola. Um dia a gente vai estar nessa lista. Um dia pode ser você citado entre os resultados desses, quem sabe. E vamos, galera, acompanhar. Tamo junto. A gente se vê nas mesas. Um abraço, galera. Tchau, tchau, tchau. E voltamos. Vamos começar falando um pouco sobre poker diversão, né? Nada melhor do que... Como tudo começa, na verdade. É, a galera começa... Ninguém começa profissional, nem nada. A gente começa conhecendo um pouco o poker, o joguinho, a dinâmica, né? Aquela drinavina de pegar um eyes no live e ficar olhando pra cara de todo mundo sem saber o que fazer. É, a gente, logo quando a gente começa, de alguma maneira a gente tem contato com o poker, a gente, em geral, já joga outra coisa, já joga chadrez, já joga buraco, já joga algum outro tipo de jogo. E quando conhece o poker e percebe que o poker é muito mais do que mera sorte, a gente acaba se deslumbrando com o jogo, né? E fica encantado. Normalmente é assim com todo mundo, a gente se encanta com o jogo e não larga nunca mais. Então essa é a primeira reação de quem começa a jogar poker por diversão. É, tanto que acaba virando normalmente um hobby, né? Porque a maioria das pessoas que acabam conhecendo o jogo, como um jogo, né? Não conhece ainda o poker como o lado profissional e acaba tendo essa, vai mais pra esse lado aí de querer se divertir só, né? De tá lá só brincando, chamar os amigos, pegar um baralho, pegar um baralho e um saco de feijão. É, exato. Você começa a jogar o poker como você jogava outras coisas, né? Você, tem lá, no fim de semana jogavam o buraco, jogavam o xadrez, como eu dei o exemplo. Então você começa a jogar o poker da maneira que você joga outro jogo. Você só inclui o poker, na verdade, na sua rotina. Você não tem maiores obrigações com ele. E pessoas que gostam de jogar o poker, elas realmente se divertem, né? Quando, eu lembro que tinha uma época que eu jogava com uns colegas de trabalho. A gente tinha um grupinho lá que jogava. Mano, acho que eram cinco pessoas do tempo, né? Era um pouco agente, mas assim, a gente sempre, ah, e aí, vamos jogar um pokerzinho hoje e tal. E a gente descia pra um barzinho, botava a maleta, a gente botava os cartões em cima da mesa do barzinho, mano. Ficava jogando a gente lá, tipo, era a aposta de dois centavos, tá ligado? Só pra gente se divertir mesmo. É bacana, né? Tipo, você fala com seus amigos, dá risada, passa o blefe na cara, mostra, né? A graça do poker recreativo, eu acho que é essa, né? É, a gente vê muito... Não, não passa o blefe e mostra na cara, mas você se divertir e dá risada com seus amigos. É, a galera fala muito... a gente ouve muito falar, a gente mesmo aqui já escreveu e já falou nos podcasts sobre a profissionalização do poker e tudo mais. Mas a gente, muitas vezes, acaba esquecendo que a grande maioria dos jogadores, eles não são jogadores de poker profissional, né? Eles são jogadores recreativos e serão assim o resto da vida. Exato, a maioria, né? São o pouco os casos das pessoas que buscam realmente a profissionalização do poker. É, o poker, antes de tudo, é essa diversão aí que a gente tá falando. Às vezes a gente acaba esquecendo e se perdendo disso. Voltando ao início, né? Como se começa o poker por diversão, então você tem lá um... ele vira um hobby e é um hobby eventual, digamos assim. É, tipo, você não tem nenhuma obrigação, né? Com o jogo, tipo, você não tem... não precisa ter uma regularidade de nada, você não precisa estar se preocupando com muita coisa. Inclusive, acho que a pessoa que joga recreativamente não precisa nem ter preocupação com o Bunker Hall, né? Porque, tipo assim, pô, o cara vai jogar, sei lá, uma vez ou outra num mês, sacou? Então, o cara, pô, você tá lá se preocupando, é preciso ter não sei quanto bem. Não, o cara, às vezes ele deposita na hora lá e joga, sacou? É, mas aí você tá falando no teu compromisso com o Bunker Hall, no sentido do que a gente utiliza aquela grana de reserva pra jogar o poker, né? Mas ele precisa ter o compromisso pra não se perder no mês dele, na vida dele. Porque ele deixar de pagar uma conta no mês pra poder jogar, né? Exato. O que eu tô falando é exatamente isso, pô. Aquela, pô, o cara, em vez de sair pra um bazinho, que inclusive, acho que até enrola às vezes com algumas pessoas, né? Tipo, ah, em vez de ir num bazinho, eu vou ali num clube jogar, sabe? E transforma essa saída numa casa de poker, como se fosse ir curtir uma noite num bazinho com os amigos, e às vezes vai com os amigos mesmo jogar, né? Joga ali um torneio, um cash game, alguma coisa assim. Mas vai com os amigos, se diverte ali, dá risada com a galera, conhece outras pessoas, né? Porque isso é bacana também no poker. As pessoas são, em geral, né? São bem amigáveis, eu acho. Eu conheci muita gente no poker hoje. Conheço muita gente do poker hoje. Algumas delas hoje são muito amigos meus. E, sei lá, muito mais do que pessoas que eu trabalhei há um tempo atrás, né? Tipo assim, pô, são pessoas que você conheceu no jogo. Eu diria que pelo menos metade dos amigos que eu me relaciono hoje são pessoas que eu conheci no poker, sacou? É, acho que 90% das pessoas. É, não, no meu não chega a 90% não, mas... Pra mim... Não, então fomos amigos, assim, de eu trocar ideia todos os dias, de eu conversar. Mas é porque também, né, mano? Eu hoje, tipo, pô, eu hoje respiro o poker. Então, desde que eu comecei a jogar, que eu curti o jogo, né? Eu busquei tanta informação. Eu acho que eu acabei buscando tanta informação que conheci muita gente. Conheci o dealer que virou amigo meu, o jogador que é amigo meu, sabe? Tipo, gente de outro lugar do país que virou amigo. Várias coisas, assim, que é uma profissão que te dá isso. É difícil, né? Claro que você vai ter amigos na sua área de trabalho. Não vai ser aquele amigo pro resto da vida e tal, mas eu quero ver se é seu amigo, né? De alguma forma. Mas no poker, porra, você conhecer uma pessoa que mora, sei lá, lá no final do interior, não sei aonde. Pô, acho que o poker é bacana, né? E essa parada de você conhecer pessoas e de você estar lá se divertindo. Eu curto bastante isso. E acho que uma das coisas que eu mais gosto do poker é isso. Às vezes eu tô brigando, às vezes com áudio, com alguns amigos. E a gente se diverte, né? Não pode, assim, não pode estar jogando. Mesmo profissionalmente, não pode estar jogando, pô, assim, reclamando. Não vai lutar, né? Reclama aqui. Aproveita esse grupo extra também. Dá aquela bad, dá risada, grita com os amigos. Ah, me bad, não sei o que. Aquela coisa do tipo, o cara que ele tem o poker como diversão, ele não tem muito o compromisso de estar fazendo as jogadas corretas o tempo todo, sabe? Sim, sim, tem isso também. De ter que estudar o tempo todo, de saber quais são as odds o tempo todo, de saber aquele spot. Às vezes ele nem sabe o que são odds, né, mim? É, não tem aquele spot, o cara o que tem que fazer, porque matematicamente isso e aquilo. Então, não tem isso, sabe? O cara não tem que ter, porque ele tá lhe encarando o poker como uma diversão completa. Então, se ele estiver, ótimo. Mas não tem a obrigação de ter. Tipo, muitas vezes você vai jogar num clube, vai jogar num home game. Ah, como é que você dá um call desse? Como é que você faz isso? Porra minha, o cara tá ali destilando, tá ligado? Às vezes ele tá uma semana meio foda, com um trabalho, com um problema. E o cara tá lendo um pouco, ele tá pouco se fudendo se a jogada dele é a mais correta ou qualquer coisa do tipo. Ele quer jogar e quer dar risada e quer irritar a carta dele, quer ver flopinho. Exato, mano, exato. Porque a galera chama, fica fanado, estilzão, não sei o que. Pô, mas estilzão são os caras que mais se divertem, mano. É, a gente tem muito aquela onda de criticar o cara, né, velho? É, exato. Se você parar pra pensar, são os caras que tão ali pra se divertir e eles tão fazendo isso de verdade, se eu for. Você fica ali criticando o cara sem nem saber do porquê que ele tá ali. É, na verdade a gente acaba esquecendo que o poker é diversão em princípio. E que se o cara jogou errado, paciência, o cara jogou errado e acabou, deixa ele jogar errado. Inclusive, eu lembro de ter visto o Sketch comentar sobre isso. Exato, me lembro dele agora falando também. Nas Vegas, né? Vamos postar esse link desse vídeo de Sketch que é muito bom. Exato, é bem bacana isso também, como ele fala sobre essa parada. E tipo assim, pô, eu sempre vi isso também, né? Tipo, pô, não só pelo lado chato de você tá criticando o cara ali que tá se divertindo, mas pelo lado de se esquecer de como é divertido também, né? De você tá lá e se divertir, pô, apropriadamente. Curtir o que você tá fazendo. Não só chegar lá e ficar aí, tipo, você vai pra casa de poker jogar um torneio. E você fica lá emburrado, olhando os caras jogarem errado, se eles lá que for, tipo, não, mas o cara tá jogando do jeito que eles acham melhor, né? É, não, e aquela coisa, a gente pensar no poker de longo prazo, tipo, a gente acaba tornando o ambiente um ambiente ruim fazendo esse tipo de coisa. Afastando o cara que é recreativo e quer ser assim, recreativo a vida toda, do clube, porque o clube acaba, deixa de ser um lugar agradável, sacou? O cara tá ali só ouvindo esporco, só ouvindo crítica. Então, o cara acaba perdendo o tesão de ir jogar no clube. E é aquele cara que não sabe nada do poker que vai lhe dar as fichas, que vai lhe dar o dinheiro, sacou? Então, eu não vi por que ficar descendo a madeira nesses caras. É, eu acho que até Negreano também comenta algumas coisas sobre isso, tipo, é, eu lembro dele, algum vídeo dele falando sobre uma parada dessa de, na real, é como se a galera recreativa paga o salário dele. E aí eu vi Negreano falando que, tipo, pô, ele, por que que ele gosta tanto de falar na mesa, sacou? Por que que ele gosta de se divertir na mesa com as pessoas? Além de ser o fato de ele se divertir, ele quer que as pessoas também se divirtam, sacou? Ele quer trazer essa experiência de diversão pras pessoas. Porque são essas pessoas que tão pagando dinheiro, o salário dele, de certa forma, né? Assim, não é que tá diretamente pagando, mas elas tão ali botando dinheiro como diversão num lugar onde é o trabalho dele. Então, ele tá proporcionando o que o cara quer comprar, sacou? Ficou assim, você não é um profissional de pôquer? Por que que você, como profissional, não tá proporcionando uma diversão pro cara que é recreativo, que tá ali pra se divertir? Exato. Então, é isso que ele bota lá no vídeo. Acho que foi no vídeo, eu não lembro onde foi que eu vi isso, mano. Vamos procurar, se a gente achar, pra gente postar como nota. Tem muito tempo, e acho que essa foi uma das coisas, assim, que eu lembro, mais marcou nessa questão de você se divertir. E, pô, por que que hoje eu escolhi o pôquer? Por que que eu gosto do jogo? É agradável pra você jogar e estar com outras pessoas, né? É, exato. Tipo assim, não que a gente jogue e fique com outras pessoas, que é exatamente o que a gente vai entrar daqui a pouco no lado profissional. Então, daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Tá bom. Vamos segurar. Já no intermédio de, sobre, antes de a gente entrar no pôquer profissão, a gente falou um pouco sobre o intermediário, né? É, a gente vê muito os caras falando sobre o recreativo e o pró, mas parece que existe aí um cara com um perfil meio intermediário nesse caminho aí, né? Que não é nem aquele cara... A gente colocou ali dois perfis e tal, que é o pôquer diversão e o pôquer profissão, mas tem um meio termo, né? Que é aquela pessoa que não pode ser profissional. Profissão é aquilo que é a sua renda principal. Quando você é profissional de algo, você... Paga suas contas prioritariamente com aquela renda. Profissional não. Quando você usa, você tem de profissão, é o pôquer renda, né? Ou paga suas contas. Enfim, e tipo... Mas tem aquele cara que consegue tirar uma grana extra ali do pôquer, mesmo não sendo profissional, jogando, sei lá, duas vezes na semana, às vezes. Ele tem uma certa regularidade, mas ele não pode ser dito como profissional, né? Então, tipo assim, o cara é bom. O cara tem estudo, ele estudou já, ele tem compromisso com o jogo, né? Tem a questão de estudar. É, ele tem um conhecimento a mais do que aquele cara que é recreativo, porque ele se dedica a estudar e a aprender o jogo. E tá ali só pra se divertir? Ele não tá ali só e somente só pra se divertir. Ele tem como objetivo ser lucrativo, mas ele não tem, ainda assim, aquela pegada do profissional, de querer a intenção até de ser profissional, pelo menos não num curto prazo. Ele tem a intenção de ser lucrativo, ele quer fazer daquilo uma renda extra no dia a dia dele, mas ele não é, não tem a vida e a dinâmica de um profissional. Então, assim, você tem lá seu trampo, né? Você tem lá seu trampo e aí você trabalha suas oito horas diárias e às vezes você chega em casa, às vezes até todos os dias depois que você chega do trabalho. Você vai lá e joga duas horinhas de cash game ou de city goal, ou então aqueles torneios em outubro e você consegue matar uma grana extra, né? No final do mês. Então, não chega a ser a profissão. Pode ser um jogador regular, mas você também não é mais aquele cara que tá lá jogando de qualquer forma, só pra brincar mesmo e tal, né? É só pra gente lembrar que existe esse outro perfil, né? O que acontece? O POUQUER 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 Então, tem que ter uma resiliência muito alta, sacou? Pode crer. Você jogar, sei lá, 70, 60 jogos num dia e não pegar um ITM. Porque você rondou muito mal, sacou? Porque você tá rondando muito mal, tá numa variância ruim. É desgastante, é desgastante. É, não é nada fácil. Então, aí vai chegar um dia que você tá muito cansado já disso. Aí, no outro dia, você vai começar a agiar o grind, tomando pancada. Você vai falar, vou parar de registrar, sacou? Eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Não é nada absurdo isso acontecer, sabe? Isso acontece com muita frequência. Tem que estar preparado, né? É, exige um preparo físico foda, porque você vai passar aí... Também, você tem que estar... Sentado e concentrado, né? De 6 a 12 horas por dia, no seu alto nível de concentração e com o corpo respondendo. O que o jogador de MTT faz é... Passa 55 minutos sentado, e dentro desses 5 minutos, vai no banheiro, pega um café e uma água, dá uma alongadinha rápida e volta. Acabou. Não dá pra ir ali, ah, vou dar uma volta ali embaixo, sei lá, ir ali na padaria, comprar alguma coisa. Tem 5 minutos a cada hora, mas aquela desopilada... 5 minutos, irmão, 5 minutos. Não é? E aí? Ficar os braços. Pra almoçar. E aí, pra almoçar, você começa de manhã e para de noite de tarde. Pra almoçar. 5 minutos pra esquentar a comida e voltar a correr. Então, mas... É uma gincana essas paradas assim, às vezes, né? E você... Não. Mas falando sério, assim, você tem que ter um preparo, né? Você tem que estar preparado pra ficar 55 minutos de todas as horas, do tempo que você ficar jogando, seja lá 5 horas, seja lá 10 horas, 15 horas, não importa, né? Você tem que ter um preparo físico. Você tem que estar com o preparo físico e o preparo mental, né? Pra aguentar todo esse tempo. Porque, assim, não é só as bad bits, mas você tem que estar com o preparo mental pra aguentar o cansaço mental. Não é nada fácil você passar 10 horas jogando e você achar que vai continuar jogando no mesmo jogo que você tava jogando antes, 5 horas. A gente já falou em nossos artigos, aproveitando o momento pra fazer o jabá, a gente já falou em nossos artigos, né? A gente já falou em nossos artigos sobre a questão do cérebro, dele... O cérebro, ele consome muita energia do corpo. Então, muitas vezes, você tá lá, passou o dia fazendo algo sentado na frente do seu computador, ainda que não seja poker, mas você termina o dia exausto, porque você às vezes entrou numa pegada de trabalho que exige muito mentalmente de você e quando chega no fim do dia, você tá fudido, sabe? Você tá cansado de fato, porque a mente passou trabalhando o dia todo e você sai cansado simplesmente porque você teve uma atividade puxada, que ele exigiu decisões, que ele exigiu raciocínio, que ele exigiu uma concentração além do normal e você tá cansado, sacou? No fim do dia. Então, tem muito disso. O pouco que você tá passando ali 10 horas por dia concentrado, você tá cansado no final do dia, entendeu? Então, exige muito do preparo mental. Além de que, você tem a questão, como Murilo falou, de tomar... Tem aqueles dias de você tomar bad o dia todo. Tem o dia de você... Os períodos em que você vai ficar down, que você ainda que esteja jogando certo, o baralho não vai lhe ajudar. Então, a cabeça do cara tem que estar preparada pra esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente acha que tá preparado pra isso e não tá. E não tá. E tem um outro detalhe da questão do preparo mental, que é a pressão familiar. Você tem uma estrutura familiar que lhe permita virar um profissional, sacou? Muitas vezes a pessoa não tem. A gente já entrevistou aqui a última entrevista que a gente fez, que foi com o Chenow. Chenow falou que até hoje o bicho pega com a família dele e o bicho pega não, mas ele não tem o apoio da família dele. Não teve o apoio do pai dele, né? Tipo assim, o pai aceita, mas não apoia. Sei lá, uma parada assim. É bem complicado, não é simples não. Entrevistamos ele, ele falou isso. Entrevistamos Laura, Laura falou a mesma coisa. É, é o que o Rafa falou mais cedo. Não é tão fácil, não é aquele mar de flores, né? Não é aquele romantismo que a galera normalmente fica falando. Beleza, você pode ter sua rotina que você queria, sacou? Tipo assim, pô, por exemplo, eu folguei essa semana segunda-feira. Quem é que faz isso? Não tem como. Mas em compensação, eu joguei terça, quarta, quinta, sexta, que nem um maníaco. Começando de manhã e terminando de noite. Sabe? Essas coisas assim que as pessoas não contam. E fora, tem que estudar ainda, porque não adianta nada você só jogar, jogar, jogar. Você tem que estudar, você tem que estar analisando o seu jogo. Inclusive, o Rafa fez um artigo recente sobre review de torneio. Pois, é uma das coisas que a gente mais faz, é você ficar analisando o seu próprio jogo. Você ficar... Na verdade, não é você sozinho. Porque você sozinho, às vezes, não vai nem achar seu jogo. Mas aí você mostra com alguém ali, acompanhando o que você está fazendo. Alguém, obviamente, alguém que sabe mais do que você, né? E está analisando o seu jogo. Por exemplo, eu jogo hoje num time e toda terça-feira de manhã eu tenho aula. É uma parada que, na maioria dos times, você tem, você consegue, né? É difícil, né? Porque o Pokémon dá a cada dia. Em resumo sobre tudo isso que a gente falou, é uma rotina pesada. É uma rotina exigente. E que você tem que ter muito preparo físico e psicológico para poder ser um jogador de pôquer. Coisa que outras profissões talvez não te exigissem tanto. Se você realmente quer ser profissional, tenha isso em mente. E outra, como não é nada fácil, não é esse mar de rosas. Se você tem vontade de virar profissionais, que eu sei que uma grande maioria das pessoas tem essa vontade, né? De virar profissional de pôquer. Uma grande parte mesmo, né? Você chutaria alguma porcentagem de pessoas? Uma porcentagem de quê? De pessoas que jogam pôquer assim, que acham que podem ou querem virar profissionais, tá ligado? Que acham que podem, certamente, o percentual é o alto. Que querem, eu não tenho certeza. De toda forma. Mas é aquela coisa, você tem que ter um preparo mental, um preparo físico, um preparo familiar para te dar o apoio. Fora tudo isso, você ainda tem uma pressão do resultado. O cara que é profissional, ele tem o compromisso de ter resultado, porque é o que paga as contas dele, sacou? Então, você ainda tem isso. Além de tudo, o cara precisa ter resultado. Senão, a vaca vai para o brejo. Então, essa é outra característica importante do cara que vira profissional. E você, será que você consegue lidar com uma pressão desse tipo? Será que você tem estrutura para segurar uma pressão desse tipo? De virar profissional ou não? São coisas que as pessoas não pesam, mas que são muito importantes para quem quer se tornar um jogador profissional, sacou? Às vezes, tem uma parada que é difícil a pessoa entender se morre com seus pais ou sua mulher, seja lá quem for. Uma coisa que é complicada de entender, e realmente, eu não falo só por mim, mas eu falo por várias pessoas que eu conheço, são jogadores de poké só. Tem um home office, né? E as pessoas entenderem que você não está em casa só porque você está em casa. Está em casa, mas você está trabalhando, você está ocupado. Muita gente não consegue entender isso. É uma coisa que demora para a pessoa conseguir compreender o fato de que você tem um compromisso com o horário. Porque você é jogador de poké, você pode fazer qualquer horário, como as pessoas dizem. Tipo, você pode, se você quiser começar de manhã, você começa de manhã. E você pode começar de noite, você pode começar de tarde, seja lá o horário que você quiser. Você tem essa liberdade mesmo. Mas você tem um compromisso de ter que jogar. Você tem que estar descansado, né? Para poder aguentar, ficar seis horas jogando. Porque não adianta nada você dizer, ah, eu vou jogar de noite. Mas aí você acordou oito horas da manhã, passou o dia todo na rua, fazendo sei lá o quê. Foi no mercado, foi no shopping, foi para a praia, qualquer merda dessa aí. Chegar de noite cansado e querer jogar. Não vai ter resultado nenhum. É aquela coisa, você pode montar seu horário. As pessoas entendem que você pode fazer isso, talvez. Na maioria dos casos não entendem. É, mas eu vou te dizer um negócio, Negão. Esse não é um problema do poker em si, não. Esse é um problema geral de quem trabalha com o home office. É o problema do home office. Eu só estou falando do poker porque é o nosso ponto aqui de argumento, né? Sim, 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 sim. É isso. Mas só para deixar claro que não é um negócio específico do poker. Trabalhar em casa exige que a família toda compre a ideia de trabalhar em casa. Então, independente do trampo que seja. É, exato. Porque, tipo assim, pô, se a mulher liga lá. Ô, preciso que isso eu vá fazer não sei o que lá. Tipo, no meio da tarde. Não tem, não existe, sacou. E você está lá com oito telas abertas. Um outro detalhe que é o seguinte. Ah, você lá é um jogador, joga por diversão, é um jogador regular. E aí você resolve se tornar um jogador profissional. Quando você vira a chave, você tem que ter um bankroll para poder jogar. Muitas vezes as pessoas não se preparam adequadamente para virar essa chave, sacou? Muitas vezes vai com um bankroll insuficiente. Ou resolve jogar num ritmo que o bankroll não aguenta. Você não pode virar profissional sem um BR, né? Você ir zerado para a vida de jogador profissional é um risco enorme. É, talvez até uma loucura você fazer isso. Então, tem a questão do BR também. Quando você vai, você já tem que estar com o BR saudável para poder segurar a peteca. É, e outra coisa é, tipo, mesmo que você vá para jogar num time, é importante que você tenha uma grana guardada, né? Porque imagine você ficar aí, passar o ano todo sem ganhar nada. Porque acontece, pode acontecer. Claro, a gente nunca está torcendo. A gente nunca está torcendo para que isso aconteça. Logo nenhum, óbvio. É como você abrir uma empresa também. Tipo, você sabe que você pode abrir uma empresa e passar um ano sem ter nenhum retorno na empresa. Ela pode estar, óbvio, ela pode estar se pagando e tal, mas ela pode passar um tempão sem tirar retorno. Sabe, sem conseguir pagar as suas contas. Você consegue pagar as contas da empresa, mas não paga as suas. É quase a mesma coisa. Então, é bom você ter uma outra grana que fique guardada até para, tipo, e não é só para passar o ano. Mas é bom que você tenha uma grana para que você possa aguentar, sei lá, dois anos. Por que isso? Porque, tipo, além de você, às vezes, terminar o deal negativo, pode terminar o ano devendo. Era isso que eu ia falar agora. Ou seja, você provavelmente vai ter que refazer o deal. Passar mais um ano, né? No time. Outra coisa é, você pode, às vezes, até terminar positivo, mas essa grana do positivo não supriu todas as suas necessidades, né? Assim, sei lá. Você precisaria de 10k, 10 mil dólares no ano. E aí você terminou o ano 5 mil dólares. Então, você precisaria de 5 mil aí, né? Para ter que pagar o resto das contas. Você precisa de uma grana se você já resolveu jogar por conta. Chacou? Então, fazer como? Você continua a sua vida depois disso. Não só isso. Tipo, muita gente ainda não entende. A gente está até para fazer um episódio ou um artigo, não sei, sobre isso. E é a questão do deal dos times. Muitas vezes, a galera ainda não entende como é que funciona a dinâmica de time. Você entra e aí o cara tem a... Quem não conhece exatamente como é que funciona, tem a ilusão de que, ah, porque o time vai me dar o meu bankroll. Eu não preciso, eu vou me profissionalizar pelo time, o time vai me dar o meu bankroll e está tudo certo. Só que no deal, é o seguinte. Você vai usar o bankroll deles, mas se você não conseguir ficar up, essa diferença, você vai ter que pagar o time. Sacou? Então, você sai devendo. Os caras estão lidando o BR, mas você tem o compromisso de sair pelo menos break-even. Pelo menos no 0x0, para não deixar o buraco lá. Porque senão você vai ter que pagar essa diferença. Então, você termina o seu acordo com o time, devendo e vai ter que pagar os caras. Assim, para quem mora com os pais é até menos complicado, né? Porque, tipo, o cara não precisa estar se preocupando para pagar a conta nem nada. Então, bom, é mais tranquilo do que você estar morando sozinho, morando com a mulher, né? Tipo, se a mulher também não puder aguentar as contas. Mas, de toda forma, não é bem o nosso ponto, mas é importante, né? O profissional, ele tem que se preocupar com esse tipo de coisa. É, exatamente. A gente botou um item aqui, uma perguntinha. Quando ir? Quando virar a chave? E algumas condições aqui precisariam ser necessariamente aceitas para você resolver, para o cara resolver, virar um jogador profissional. A primeira é, tudo que a gente falou antes tem que se confirmar, do tipo, você tem que estar muito preparado fisicamente, você tem que estar muito preparado mentalmente, você tem que entender e aceitar a pressão do resultado, você tem que ter tempo para poder jogar, uma estrutura familiar que lhe permita ser um jogador profissional, você tem que ter um bankroll. Então, tudo isso tem que ser, a resposta tem que ser sim, para que você resolva aí. E além disso, e além disso, acima de qualquer coisa, você já tem que ser um jogador lucrativo. Se você não é um jogador lucrativo, não adianta nem pensar em ser profissional ainda, porque você ainda não está batendo o field, sabe? Que você joga. Então, você tem que, primeiramente, começar a bater esse field, ainda que de maneira não profissional, de maneira regular apenas, mas você tem que bater o field para daí você começar a pensar em ser jogador profissional. Isso se você for jogar por conta, né? Porque se você for jogar para um time, não necessariamente é de o time aceitar você, porque eles viram alguma coisa, alguma capacidade em você. Não, men, mas entenda, mas entenda, mesmo que você for jogar para o time, se você está jogando para o time e ainda não é lucrativo, você não pode nem pensar em ser profissional, sacou? Não, você pode jogar para o time, mas é que, tipo, você não vai com esperança. Se você for jogar para o time e você não tem lucratividade, você não vai jogar, tipo, você mora sozinho, você vai fazer isso morando com os pais, tá ligado? Porque você vai estar aprendendo aí. Sim, você não vai virar profissional, você não vai pagar suas contas com o dinheiro do pôquer. É isso que eu estou falando, entendeu? É isso que eu estou falando. Você não vai ter o compromisso de usar aquele dinheiro como sua renda principal, porque você não é lucrativo, simples assim. Então, além de tudo isso, você já tem que olhar para o gráfico e ver a paradinha subindo. Se não, não adianta. Pois é. Pois é. E aqui alguns sinais de que a diversão pode, de fato, virar uma profissão. A primeira é essa, seu gráfico ser ascendente. Você tem que perceber que seu gráfico já tem uma regularidade virada para cima. Não pode ser um gráfico retroescavadeira, né? Não pode. Não pode ser uma retroescavadeira. Ou a segunda coisa é o volume. Você já tem que conseguir dar um volume no seu jogo de maneira confortável, porque não existe grinder profissional que jogue duas telas, entendeu? É. Você tem que conseguir jogar uma quantidade mínima de tela simultânea. Você já tem que ter uma quantidade mínima também de jogos. Assim, quantos jogos você faz no ano? Pensa nisso também. Um jogador profissional, se você não joga 5 mil jogos no ano, você não consegue fazer isso nem tentar, sacou? Pois é. Então você já tem que conseguir dar um volume que lhe permita jogar como jogador profissional. Não existe jogador profissional que joga algumas telas. Eu conheço pessoas, jogador profissional de pôquer, que em 6 meses já fizeram 7 mil jogos, uma coisa assim. Essa porra. Fazem mais de mil jogos por mês. Olha para pensar. Quantas pessoas conseguem fazer mil jogos no ano? É, pode crer. Dê uma pesquisada lá no Shark's Cup, se você não sabe. E dê uma pesquisada lá quantos jogos você tem na vida, para você ter noção de quanto é isso. Então, tem que ter volume, não tem jeito. Tem que ser um cara que goste de estudar, porque o pôquer exige atualização o tempo todo. Quem tem aula em time sabe. Você vê os caras mudando estratégia de jogo com certa frequência. Com uma quantidade de tempo relativamente baixa. Do tipo, o cara tem uma galera que tribetava todos os ases fracos dos big, e agora já tem uma galera fletando alguns tipos de ases dos blinds. Tá ligado? Essa tendência, tem que acompanhar essa tendência. Então, tem esse tipo de coisa. O pôquer exige estudo. Não tem jeito. E você tem que gostar de ter isso na sua rotina. E o último sinal aqui, de que dá para virar a chave, ter tesão não só por ganhar no pôquer, e sim pelo processo de jogar pôquer. Pelo processo de viver do pôquer. Você tem que sentir a adrenalina em vários momentos. Eu lembro de alguém que falou uma parada assim, mano. Que falou, tipo... Você já vê que tá errado quando o cara quer se tornar profissional de pôquer, quando ele não aguenta ficar nem três horas na frente do pôquer todo jogando. Não sei se foi Xenô que falou na entrevista. Acho que foi ele, né? Ah, foi ele, foi Xenô. Acho que sim. Na verdade. Foi Xenô que falou na entrevista. Não adianta nada você querer ser profissional de pôquer, se você não aguenta jogar, sacou? Se você não tem tesão pelo jogo. Se você já começou sem aquela pegada forte de jogar meio mudo de horas jogando e tal. Não consegue. Se você não já acorda com aquela vontade louca de jogar. Claro que vai ter um dia ou outro que você vai... Ah, tô sem saco nenhum. E esse dia é o seu dia de fora, sacou? Via de regra, você dá no saci pra jogar. Você vai querer jogar sete dias por semana. Oito dias por semana se desse. Eu lembro que logo quando eu entrei no time, eu joguei oito dias seguidos. Um dos instrutores falou, mano, você tá proibido de jogar amanhã. Segura a onda aí. Porque tipo, eu entrei com esse tesão. Porque eu acho um pouco de foder, sacou? E hoje eu me policio pra não jogar, tipo, dois dias da semana. Eu tiro dois dias. Todos os sábados eu não jogo. Sábado é sagrado pra não jogar. Até porque domingo é o dia foda do pôquer. Então você tem que estar descansado pro domingo. Então sábado eu não jogo. E aí um dia aleatório da semana eu resolvo não jogar. Que é exatamente esse dia aqui. Tipo, porra, hoje eu tô muito cansado. Hoje eu tô com a cabeça cheia. Tô afim de jogar. Aconteceu alguma coisa. Rezar é bom no dia da semana. Exatamente parecido. Essa é a aleatoriedade. Você deve entender de mim, assim. Todo dia. Até hoje, os caras do time falam. Mas, tipo, vamos fechar, né? Tem alguma consideração, Rafa, pra fazer? Não é pecado. A minha consideração é, não é pecado você jogar pôquer por diversão. O resto da sua vida. Não entrem nessa pegada que a galera costuma fazer de ser jogador profissional ou de jogar como um profissional ou até ter uma rotina como profissional. Porque pouquíssimas pessoas têm essa rotina. Não é pra todo mundo. Mas, ele pode ser, sim, uma parada que lhe divirta e que lhe dê uma graninha. Você pode conviver com pouca dessa maneira. Ser profissional é uma parada muito romantizada. Não sei se é um problema do Brasil ou se isso é no mundo todo. Mas, é muito romantizado. A galera fala muita besteira e a outra galera se ilude. Ah, eu preciso, eu quero, eu vou focar, eu vou investir nisso. E não consegue perceber os detalhes que são exigidos pro cara ter uma vida como jogador profissional. A minha consideração é essa aí. Não veja o jogador recreativo como, não menospreze o cara por ele ser um recreativo, por ele não ser profissional, por ele não ser o maior jogador que você conhece. Porque não é nenhum crime o cara não ser jogador profissional. E você que é um recreativo que você tá ouvindo aí, que seja um recreativo que você gosta do jogo, não se sinta mal por isso. Continue jogando o seu jogo, mano. Continue brincando, continue se divertindo, sabe? Continue curtindo o jogo, que é uma das coisas que a gente mais gosta. Se a gente joga pouca, a gente realmente curte isso. É, o pouca tem que ser, antes de qualquer coisa, um motivo de alegria e de insatisfação. Porque se virar chateação, ele rapidinho sai da sua vida. Exatamente. Claro, como a gente falou, nunca pegue dinheiro da sua conta de luz pra poder jogar, sabe? Pega aquela grana que você, ah, tá ali, dando sopa, não. A grana que você ia tomar uma cervejinha que você separou lá, aquele cem conto que separou o pai. Exato. Essa grana que você separou pra você se divertir, essa grana vai ser pai e o gato que você põe. Essa grana que você vai jogar pouca. Por favor, não faça alguma coisa. Só lembrando que a galera que é profissional, saber que não é fácil. É uma parada hard mesmo, você tem uma dedicação monstruosa. Tem que estar apto a ficar o dia inteiro jogando. Não pensa que é fácil, não pensa que é aquele lifestyle que você vê a galera do YouTube lá, que viagem, não sei o que, vai jogar fora, sabe? A maior parte do tempo não é isso. Deve ser que nem o futebol, né? 1% dos jogadores que jogam futebol profissionalmente são profissionais. Num pouco deve ser a mesma pegada. Aquele cara da série D lá, quantas pessoas saíram de lá, estão jogando hoje, sei lá, na Europa, sacou? Num Barcelona da vida, uma parada assim. Não, quase não tem, sacou? Percentual mínimo. Sempre tem aquela galera que brilha assim, que dá um pulo absurdo, mas não é assim. É uma coisa que é como você também, um trabalho, tipo, você não sai da faculdade sendo o pica das galáxias, você sai da faculdade procurar emprego, você vai ganhar experiência, tem tudo isso. Não é assim. Essa é a minha consideração final aí. A galera que quer se dedicar, se dedica muito, muito antes de querer ser profissional. É isso. A gente vai iniciar um outro quadro aqui, rapidinho, que é um quadro de dicas. A gente viu em outros podcasts que isso acontece e a gente vai copiar a galera e botar aqui também. Que é indicações nossas, não necessariamente diretamente ligadas ao PUC, mas indicações de livros, de filmes, de séries, de qualquer coisa pra galera, que a galera quiser seguir aí. Vamos dar algumas dicas aqui, quem quiser acompanhar outras coisas, a gente vai dar umas indicações. Eu tenho só um livro, na verdade, que eu tô até vendo pra gente sortear esse livro depois pra vocês aí, que é o The Mental Game of Poker. É um bom livro, eu tô na metade dele já, tá me ajudando bastante. É um livro que fala sobre a parte mental do Poker, né? Que é isso que a gente tava falando, de você tá aguentando esses dias duros. Tudo a ver com o tema do mundo. Exatamente, exatamente. Inclusive. As minhas indicações serão um três, um filme, um livro e um canal do YouTube. O filme que eu vou indicar, pra quem não assistiu ainda, é o filme que tem na Netflix, que é Lion, né? Esse filme já teve no cinema e agora tá lá na Netflix. É um filme muito foda. Se você é brabo, tirado a cavalo do cão, você vai chorar do mesmo jeito. Porque o filme é forte. Tirado a cavalo do cão. Pode ser brabo como for. O filme é pra botar o pião pra chorar. O segundo indicação é um livro que, como eu já falei aqui antes, eu sou um cara que eu gosto muito do futebol e tal, eu vivo e respiro futebol desde pequeno, mas depois que eu li esse livro, ele mudou um pouquinho antes. Respira o futebol. Não, fecha a cara. Ontem eu fui pro Baba, fiz três gols e acabou. Fique na sua. Profissional. Depois que eu li esse livro, minha relação com o futebol mudou um pouquinho. Porque é um livro que escancara muita merda do futebol, que é O Lado Sujo do Futebol. São dois jornalistas, agora eu não tenho o nome aqui, depois eu coloco nas notas, que são autores do livro. É um livro que, quem gosta de futebol, é uma parada que é muito interessante ler. É muito interessante ler e vale a pena. Então, fica aí outra dica. O Lado Sujo do Futebol. É, O Lado Sujo do Futebol é o nome. E o terceiro, pra ter a ver com pôquer, é um canal no YouTube, que é o canal da Cardroom. Não estamos ganhando nada pra isso, mas vamos dar indicação aqui. Porque é um canal que eu acho que é muito interessante. Tem muito vídeo de aulas completíssimas lá, de horas sobre assuntos específicos, sabe? Pra galera que não tem como participar de um time, ou não tem como pagar um coach, é uma parada que supre algumas necessidades de maneira muito legal, sabe? Eu acho que tem conteúdo de primeira linha lá. E vale a pena vocês seguirem e darem uma fuçada lá nos vídeos que a Cardroom disponibiliza no canal deles, porque tem muita coisa boa. Não é superficial, não é aquela análise de uma mão ou outra. São aulas completas. De uma hora, de duas horas. Vale muito a pena acompanhar. Pra quem, principalmente pra quem não tem grana pra investir no coach, ou treinamento, curso, ou algo do tipo. Bom, e já que você falou disso aí mesmo, eu lembrei de uma parada, pra indicar a galera. Envolve até o que a gente tava falando sobre a parte de profissionalização. Os vídeos de Murilo Gão. E ele fala bastante sobre essas coisas, sabe? Da profissão, de você curtir o que você faz, de você ser o cara mais dedicado do que você tá fazendo, sacou? Então, quem não conhece o Murilo Gão, o cara, ele fazia stand-up. Acho que ainda faz, não sei. Ele é comediante, né? E ele tem esse lado empreendedor dele lá que no YouTube, e ele tem um podcast também, né? Voltado pra essa parte aí. A parada de você ser o cara empreendedor. empreendedor, como profissional ou como dono de uma empresa, e você ser aquele cara que se dedica pra caralho, né? O que você tá fazendo, você tá fazendo o seu melhor. Tanto ele, quanto o Goff, né? Tem uns caras também que falam bastante disso. A gente falando aqui foi o que me lembrou agora, assim. Então, esse já é o mais bacana. A gente fica agora. Show de bola. Então, vamos encaminhar por encerramento aqui. Lembrando a vocês que nós temos vários canais de contato. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Então, sigam a gente lá. Hit Podcast. Menos o Instagram, que é hitunderlinepodcast. Tem o próprio site. Pode ver os artigos, mandar e-mail, comentar. Que a gente tá acompanhando lá diariamente. Temos lá a nossa página de artigos. Publiquei um essa semana aí. Tem outro já no gatilho. Então, leiam lá. Tem um artigo recente aí sobre a importância dos reviews de torneio. Então, vale a pena você dar um saque. Cadastrem seus e-mails no nosso site. Tem um bannerzinho do lado direito, em cima. Logo na home. E aí você cadastra lá e recebe nosso conteúdo em primeira mão. Não vou ficar lhe mandando spam, não. Não se preocupe. Cadastrem lá. E compartilhem. Gostou? Compartilhem pra galera. Pra ajudar a divulgar nosso podcast aí. WhatsApp, nas redes sociais. Valeu? Quem usa o iTunes, também dê suas cinco estrelinhas lá. Que a gente agradece. Ajuda o iTunes a sugerir nosso podcast. Pra novos ouvintes. E além disso, se você tá ouvindo através do site. Saiba que é muito legal você ouvir através de aplicativo de podcast. Então, tem aí pra toda plataforma tem aplicativo de podcast. Se tiver dúvida, pergunte. Que a gente orienta como fazer. Você baixa no... Automaticamente o... Saiu? Você já baixou? Seu celular já baixa automaticamente. E você ouve onde você quiser. Então, sugiro aí a vocês utilizar os aplicativos de podcast também. Mais uma vez, muito obrigado por ouvirem mais esse episódio. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço, galera. Não, só não se abrir a própria... Muitos falam sobre a profissionalização. Que palavra ruim, velho. Muda aí, velho. E aí ele fala sobre alguma coisa de... É... Peraí que eu... Segurei um 70-30 aqui. Concentrado agora. Falou? Peraí, porra. Tô na bolha do... Quase errei na bolha do satélite aqui. Pode, pode, pode rolar. Ah, onde? Pior que a outra desgraça chovou por cima. Pode faltar, velho. O short chovou e o outro chovou por cima. Tá na bolha? Tá na bolha. RG10 e RG10. É. Segurou. Bateu o ar do coligado ali. Ganhar uma vaguinha. Duas vagas do satélite. Puxou? Outra vaga. Puxa aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL